Salve-se, salve-se, então eu conheci estão safe, safe, dweezy, brabo do brabo, estamos aqui com mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou falar pra você quais são as skins que eu mais invisto no standoff 2 lembrando que isso aqui é um vídeo da nossa série de O Segredo do Gold Infinito tem uma playlist completa aqui no canal com todas as dicas, com tudo que você precisa saber isso aqui é literalmente uma teleaula pra você com todas as dicas sobre o que é farmar gold como farmar, as melhores skins pra farmar, a melhor época pra farmar, tudo que você precisa saber tá nessa playlist, ela vai tá no final do vídeo recomendada pra vocês, então assim que você acabar de assistir esse vídeo dá uma olhada na playlist, hoje eu vou mostrar pra vocês quais são as skins que você investe afinal o pessoal falar sobre investir, dizer que investe, é fácil, mas tem que mostrar qual que investe você vai ver que atualmente eu tô com 11 mil de gold, quem acompanha aqui no youtube que nós fazemos live todo dia 4 horas das 4 horas da tarde até as 9 horas da tarde do horário de Brasília, é o horário que nós fazemos live aqui no youtube sabe que a gente tá com 11 mil de gold, a gente tava com mais, porém a gente paga pra todo mundo que você vê aqui em histórico, histórico de compra, vai ter que estar cheio de arma de 50 de gold você vai falar, mas por que você tá pagando arma de 50 de gold? essas armas aqui não tem nada de especial, tu vai olhar que tem uma P350, tu vai olhar que tem um monte de arma que não tem nada com nada, por que? todo mundo que usa o nosso código lá no Kawai durante o nosso horário de live, chegar aqui na live e falar vou usar teu código no Kawai agora, usar, ganha 50 de gold e pra você que tá usando a qualquer horário, todo mundo que usar o nosso código no Kawai e no TikTok além de ganhar golds até 800 de gold usando os dois juntos 850 se usar no horário de live, vendo vídeo por 6 a 10 dias você ainda concorre a um sorteio mensal de 3 mil de gold que é feito ao vivo aqui no Youtube e todas as pessoas estão sempre na descrição da live pra provar que é tudo autêntico e real mas vamos lá, vocês vão ver que até algumas dessas skins que eu vou falar são skins que eu invisto então, ou seja, eu pago rapaziada, mas ao mesmo tempo eu vou ter lucro no futuro como por exemplo, essa Tec9 aqui, eu invisto bastante em Tec9 essa P350, tu não invisto tanto, mas rapaziada, sempre que eu puder comprar eu tento comprar o mais raro essa Carre 12 eu invisto, P90 vocês vão ver que são tudo itens alguns itens aqui são itens que os inscritos tem, eu compro literalmente uma skin qualquer skin que você tenha por 50 de gold e aqui vão ter adesivos, facas, vão ter outras coisas porque não tá na época de investimento e o que eu fiz aqui eu e a produção? nós fumo atrás nós fumo dos melhores investimentos que a gente sempre faz aqui na época de atualizações na época realmente de se investir que a gente não se investe a qualquer momento tem épocas pra investir pra você saber melhor, dá uma olhada na playlist aqui no canal e nós vemos a tabelinha o segredo o suco o suco, o caule eu esqueci como é que se diz o nome assim a a melhor parte da melhor parte do nosso inventário do nosso farm em geral eu esqueci como é que se diz não, meu tá na boca eu sempre falo assim o o mel o mel do investimento não é a palavra mel mas é a única palavra que tá vindo na minha cabeça que acabou de fugir eu tava pensando até agora no roteiro aqui que eu tava lendo eu esqueci de falar da palavra aqui que é o que? uma tabela com os golds vale a pena lembrar que os membros vêm primeiro que vocês apoiam o canal virando membro tem a sala exclusiva no discord tem o nome destacado nas lives tem a emojis exclusiva nos chats das lives e dos vídeos e tem o seu nome com o seu especial do lado dos vídeos vamos lá essa aqui é a tabelinha com os itens que eu mais invisto e a média de preço que eu compro eu analiso o mercado obviamente eu vou dizer por exemplo assim esse mês eu vou comprar só M4 Predator por exemplo eu olho pô tá 45 de gold eu compro normalmente esse é o preço mínimo pra mim comprar mas se ele abaixa mais eu espero eu dou uma olhada no mercado e falo pô tá baixando legal eu olho já chegou no 45 vou comprar no 45 eu olho pô mas tá baixando um pouco mais fiquem sempre espertos pra ver se não tá baixando mais mas chega nesse preço aqui normalmente eu já começo a fazer pedido porque são itens que dão lucro comprando nesse preço por exemplo M4 Predator aqui eu botei ela 4,50 mas eu compro as vezes a 4 compro as vezes a 3 e pouquinho 3,75 aí vai como eu disse pra vocês da média de preço você tem que analisar na hora recomendo colar 4 horas da tarde aqui no YouTube que a gente compra normalmente ao vivo e dá a dica ao vivo vamos ver quanto que tá uma M4 Predator pra você ter uma ideia hoje em dia no mercado tava até olhando umas WPzinha nova que eu ia comprar hoje em dia WP Predator na sua versão não está de track tá vamos supor aí entre 7 e 8 mas vamos supor que você tá vendendo aí no preço de de mais baixo que é 8 tá 7 e pouco tá mais de 8 mas você vai vender por 8 6,40 ou seja eu compro ela sempre quando ela tá numa média de 4 ou seja eu já lucrei 2 de gol de 1,90 aí as vezes essas Predator sobe pra 10 compro por 45 as vezes a sua versão não está de track deixa eu pegar e botar aqui muita gente pergunta por que eu boto 9,99 só pra tirar do inventário pra ela não ficar lá incomodando olha só essa aqui tá 65,55 mas normalmente eu vendo ela quando ela chega sempre a 70 mas vamos supor que você tá vendendo ela a 65 52 ou seja uma M4 Predator apenas que eu comprei já lucrei 5 de gold nela como isso pra vocês as vezes eu compro a menos compro a 40 aí eu lucro 10 cada uma daí eu compro 10 são 100 normalmente isso aqui quando eu compro eu compro de 100 em 100 eu não compro de 10 então eu lucro 1000 só nela fora que normalmente eles manipulam as vezes essas skins as skins que estão selecionadas aqui pra vocês são também as skins favoritas que os russos usam pra manipular o mercado por exemplo nessa Predator eu já cheguei a vender várias e várias e várias por mais de 200 porque os russos deram aquela manipuladinha subiram o preço eu tava online na hora lembrando também que é sempre bom você ficar de olho lá no meu Instagram que quando eu vejo que os russos estão manipulando eu dou uma postadinha lá no Instagram então normalmente essas skins dão sempre muito lucro porque eles gostam de manipular aqui temos a Carra Sport ela nunca chega perto desses 2 mil mas normalmente quando eu compro eu compro ela 2 de 100 2 de 200 como eu digo pra vocês esse aqui é um preço base pra comprar você pode comprar um tanto pra mais um tanto pra menos mas são sempre as skins que vão dar bastante lucro pra vocês o adesivo Z9 laranja eu compro ele 35, 36 sempre nesse preço aí é o preço médio que eu compro eu já tô pegando e mostrando pra vocês aqui qual que é o preço que eu vou mostrar que você realmente já vai ter lucro nele digamos que eu esteja comprando ele na média de 36 os mais baratos aqui tá numa média entre 55 e 60 e poucos vamos botar que você tá vendendo até por 55 pra vender no preço pedido 44 ou seja um adesivo aqui você já tá tendo quase 10 de lucro por adesivo se você comprar 10 você tem 100 se tu comprar 100 você tem 1000 de lucro fácil obviamente tem uma técnica pra vender pra você lucrar mais qual a técnica pra vender pra lucrar mais já tá na playlist também a gente não vai ficar repetindo coisas que a gente fala nos vídeos a Tec9 Necromancer está estrecada pra você falar a verdade faz tempo que eu não compro essa porque as 1000 tinha comprado por 300 mas eu vendi algumas das minhas Tec9 pra poder farmar um pouquinho pra subir um pouco do gold porque ela tá demorando muito e ela fica bem estabilizada nesse preço durante as atualizações ela baixa ali pra 700 e pouco perto dos 650 às vezes o máximo que eu vejo ela no pedido normalmente eu compro perto dos 700 ela dá sempre uma subida quando ela tá na sua meta mais alta e às vezes uma vez por semana pra 1000 e eu compro quase 20% que cagaço vamos supor que ela subiu pra 1000 você vende e fica com 800 ou seja comprou por 600 e pouco 600 essa aqui é onde você lucra 100 200 de gold em apenas uma skin mas obviamente pra tu comprar um monte dessa aqui você precisa ter muito gold pra você comprar essa aqui você precisa ter 8000 no caso iria tudo meu gold aqui o que eu recomendo pra vocês sempre que for investir a curto prazo investir nas mais baratas que a venda é mais fácil e você pode comprar mais unidades e sempre que for investir pra ter muito lucro invista em adesivo tudo que é arma é sempre a longo prazo pra você ter uma ideia minhas técnicas eu comprei lá por 300 há um ano atrás hoje em dia eu vendi várias por 1000 então olha o lucro eu comprei 10 que era 3000 de gold fiquei aqui vendi tudo por 1000 lucrei 10 mil obviamente eu sempre fui vendido em partes não vendi tudo de uma vez isso aí sempre você vai vendo vai administrando isso aí a administração vai de você posso até ensinar uma técnica se vocês quiserem de administração aqui temos Tec9 Reactor na sua versão não StatTrack eu botei 6 e pouco ali de gold 6,50 mas normalmente a produção a gente compra às vezes até por 6 5,50 mas tá difícil ela baixar de preço principalmente que agora ela ficou mais rara mas é nessa média de 6 de gold 6,50 7 no máximo não compre muito mais do que 7 já é uma quantia boa por quê? por causa da taxa de mercado comprou por 7 vendeu por 10 que é o preço que ela fica mais ou menos em média aqui fica com 8 lucra 1 de gold em cima de cada um aí quanto mais você tiver por ela ser baratinha tu compra 80 de gold tu compra 10 ou seja tu lucra 10 de gold muito fácil e esse aqui são lucros rápidos que eu tô ensinando pra vocês são skins que você vai comprar nessa atualização até na outra você já vai vender ou seja até na outra você já teve lucro se tu comprou 100 dessa aqui até na outra você já lucrou 1.000 de gold ou seja são lucros rápidos são as melhores rápidas e essa aqui por exemplo os russos gostam de manipular também tanto que vocês viram que eu vendi as minhas por 250 eu tinha 20 dessa aqui eu vendi 16 eu lucrei mais de 4.000 de gold em cima dessa por quê? porque os russos gostam de manipular a maioria das coisas que eu tenho ali são tudo coisas que eu pego que eu compro sempre porque eu vejo que os russos gostam de manipular e aqui temos kunoishi temos adesivo por exemplo da USP Stone Cold temos adesivo Snow King temos das armas mais caras temos das armas mais baratas essa tabelinha aqui toda especialmente pra você eu vou tirar minha webcam pra você pegar ela aqui agora pra você que quiser saber da tabelinha pega e tira uma print vou dar um zoom pra vocês aqui vão tirando print vão salvando vídeo essa tabelinha aqui pra você gratuitamente grata essa tabelinha que os membros só tiveram acesso antecipado e os membros tem também lá pra ver quando eles verificam quando que eles quiser porque tá na aba na postagem comunidades se você quiser vai fazer o que? vai gravando a tela vai fazendo o clipe vai tirando print esse aqui é o suco esse aqui é o segredo esse aqui é o mel essa aqui é a melhor playlist precisa dar o ctrl c ctrl v comprar e depois como que eu vou saber quando eu vou ter lucro como eu vou saber a hora de vender daí tem o videozinho de como vender basicamente a partir da hora que você tiver lucro você já escolhe o quanto que você quer lucrar dá uma olhadinha na playlist que vai ficar aqui agora pra você na tela lembre de deixar seu like se inscrever aqui embaixo no canal ativar o sininho de notificação vídeos novos todos os dias 4 horas da tarde aqui no youtube livezinha nova também todo dia 4 horas lembre de colar nos vídeos nas lives deixar o like se inscrever e botar o sininho na opção todas eu vou ficando por aqui até o próximo vídeo tchau